Olá, eu sou Adalberto Val. Minha vida no IMPA estará completando 40 anos em breve. Tudo valeu a pena e faria tudo de novo. Um momento marcante da minha vida profissional foi entre 2006 e 2014, quando tive a oportunidade de atuar como diretor do IMPA. Nesse período, com o apoio do governo federal, por meio do MCTI, a infraestrutura institucional foi profundamente melhorada, com mais de 80 intervenções de engenharia, com destaque para a estrada da Duque e o prédio adequado para a diretoria. A reforma administrativa deu nova vida ao IMPA. A capacitação experimentou um momento especial. A produção científica cresceu significativamente por conta do foco na atividade FIM e respeito ao trabalho de todos os servidores. O IMPA abriu suas portas para a sociedade, contribuindo com a inclusão social e a geração de renda. Sou muito grato a todos os colegas que nos ajudaram naquele período, que me encheu de orgulho, pois deixamos um IMPA muito melhor, mais altivo e mais integrado à comunidade acadêmica nacional e internacional. Soumão.